Oi gente, eu estou Pepe. E eu sou a Mami. E hoje tá aqui no... Squid Games. É o novo escape do Squid Games, olha só galera. Que isso? Aí, uma bandeirinha, você pegou... Pepe, os biscoitos! Quebrado! Vou quebrar, quebra, quebra. Não! Vai que você quebra errado e cai daí, gente, cuidado. A gente só pode quebrar na beiradinha. Poxa, e esse... Oh, tá longe! Que isso, amor? Bebê tava longe demais. Que isso, amor? Agora, os desenhos, olha lá. É o desenho que as pessoas receberam. Eu acho que você não pode encostar. Cuidado! Não! Uh, peraí. A batadinha! Batadinha feliz! É, um, dois, três! Eu vou dar um chocolate. Três chocolates. Bolinhos? Aê, vamos pegar o checkpoint. Pegamos. É isso. As camas, agora são... Ai, deu soninho! Tava dizendo o quê? Camas! Isso, pegamos o checkpoint. Agora vamos... É isso aí! É no travesseiro. São todas as partes do jogo, galera! Mas isso não tem. Não, essa parte não. Mas olha só, até ali a caixinha, ó. Quando alguém vai pro Beleléu, sabe por quê? Não vão falar, porque eu não gosto. Por quê? Eu acho que não podem encostar. No rosa, é. Sabe quando alguém vai morar no céu, né? Vira uma estrelinha, então, que vai dentro dessa caixinha. Mas a gente não vai falar o que é. O quê? É, mas eu sei. Que vocês sabem, né? Todo mundo sabe. É, mas eu sei. E aí tem uma musiquinha assim, ó. Tan, 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 tan. Pera aí! E sabe o porquê desse porquinho? Hã? Cada vez que alguém faz o tan, 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 cai um dinheirinho. É! Aproveita agora que a gente tá aqui no porquinho de dinheiro e vai deixando seu like. Se inscrevendo no canal. E ativando o sininho das notificações. Agora é um triângulo. É o quê? Triângulo. Triângulo. Bipê, você é o menino mais fofo do mundo. Triângulo. Então vamos para os triângulos agora. Enquanto a gente vai... Ó, eu tô rápido no triângulo. No quê? Triângulo. Olha ali, é japonesa. No parkour de dinheirinho. É. Pera aí, o que é isso? Ah, não. Coelho? É de um... Rato. Tu é cego? Não. É gato, mãe. Olha só que isso. É um rato ou é um gato? O que é isso, Pepe? Eu tô indo rápido. O que era aquilo? Uhul! Pera aí! Eu espero que eles não estejam de boca aberta para nós... comer. Vem comer. Vem comer. Cuidado, Pepe, ele tá de lado. Você vai cair. Tô, 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 tô. O que é isso? Não sei. As casinhas, aquela que você tem que cuidar, onde você vai entrar, que tem surpresas malvadas. Sério? Aham. É verdade. Vai, agora as bolinhas, boa. Quem já viu esse filme da batatinha frita? Comenta aí nos comentários. A gente não viu. Não. E a gente não vai ver. A gente só brinca com os jogos porque a gente acha muito bonitinho. Aqui, mamãe, sabe o que que é? Aham. Lá no jogo da batatinha frita, vocês tem que... Ah, empurrar. Empurrar pra... Pra levar hit. Pra areia, que daí você morre. Isso. É verdade. Boa, esse parkour foi muito bem feito. Tem em todas as partes do jogo. Mas... Salsicha. As pessoas viram salsicha. Que feio. Nem fala isso, que daí eu não vou mais comer cachorro. Ih, agora vai pra onde? Temos que cuidar agora com esse. que é igual o da batatinha frita. A gente olha pra ver qual é o bloco que não vai quebrar. Esse quebrou, vai pro lado. Isso, garoto. E agora? Isso. Boa. Chegamos no... Eu sei. O que é isso? É baú. Ah, baú do dinheiro. É quem vem se ganhar mil... Dois bilhões de reais. Nossa. Ô, Pepe, dá pra falar nesse jogo batatinha frita sem pensar numa batatinha frita? Mãe. Eu penso só na hora de comer. Agora eu pensei. Ah, vamos fazer batatinha frita. Boa ideia. Vamos terminar o jogo... E fazer batatinha frita. Ô, batatinha pala. E se você tá vendo esse vídeo agora... Chegamos no final. Não chegamos, não. Sim. Chegamos no final. Já vai deixando like. Se inscrevendo no canal. E ativando o sininho das notificações. E ó, corre aqui no canal que vai ter um short da gente fazendo batatinha frita. Um, dois, três. Isso, porque a gente ficou com vontade de comer e a gente vai lá comer. Coloca aí. Shorts da batatinha da Aninha e do Pepe. Então, galera, um beijo da mamãe. E um beijo do Pepe. Tchau, tchau. Muaah! Muaah! Muaah!